Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Olericultura do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Thiago e hoje vamos falar sobre a botânica e morfologia da batateira. A batata é classificada botanicamente dentro da classe de Cotiledônia. Que são as plantas que apresentam o Cotilhado no verdadeiro. Na ordem das Solanalis, essa ordem engloba 165 gêneros e em torno de 4.080 espécies. A família Solanacea compreende 98 desses gêneros e ao total engloba em torno de 2.700 espécies. O gênero Solanum é composto por 1.119 espécies que em sua maioria são tóxicos para o consumo humano, como nós comentamos na aula anterior. O subgênero que está classificada batata engloba plantas com lanteras curtas e grossas com ausência de espinhos. A seção Tuberarium inclui as subespécies tuberíferas, com flores pediceladas articuladas e folhas profundamente fêndidas. A subseção é Hiperbazartrum e a série tuberosa, onde atualmente são identificadas 50 subespécies silvestres e 7 cultivadas. Botanicamente, a batateira é uma planta herbácea com ciclo anual, isto veremos mais aprofundado na aula seguinte. Os tubérculos são, na realidade, caules subterrâneos transformados. A flor da batateira possui de 3 a 4 centímetros de diâmetro, com 5 pétalas em forma de estrela, corola do tipo gamopétala e coloração pode variar de branca a roxa, passando por cores como rosa, vermelha e até mesmo azul. Ainda quanto a flor, é composta por 5 anteras, que possuem de 7 a 9 milímetros de comprimento e circundam o pistilo. Neste ponto, é muito similar a flor do tomate, que é outra solanácea que falaremos em aulas futuras. As inflorescências possuem em torno de 10 flores, suas flores são completas, ou seja, hermafrodita, com androceu e gineceu, que amadurecem ao mesmo tempo, favorecendo, então, a autofecundação. E o seu gineceu é formado por dois carpelos fechados. Os frutos são biloculares, do tipo baga, com coloração verde e diâmetro que varia de 2 a 3 centímetros, possuindo um número bem variável de sementes, de 40 a 240. Contudo, por ser uma planta de propagação vegetativa, o interesse no fruto é somente para o melhoramento genético. Ainda na parte aérea, a batateira possui caule oco, secção circular, quadrangular ou triangular, pode haver ocorrência de asas, que podem ser lisas ou onduladas. Quando o caule cresce diretamente do tubérculo mãe, é comumente conhecido por rama, que pode ou não se ramificar. As folhas são do tipo compostas, formadas por peciulo, com folíolo terminal, folíolos laterais, podendo ainda ocorrer folíolos secundários e ainda terciários. O tamanho da folha, presença de pilosidade e até mesmo a tonalidade de verde das folhas é genótico dependente, ou seja, varia de acordo com a cultivar. O sistema radicular da batateira é relativamente superficial, normalmente está concentrado nos primeiros 40 a 50 centímetros de profundidade do solo. Cabe ressaltar que em solos profundos, sem camadas de obstrução, o sistema radicular pode chegar a até 1 metro de profundidade. A raiz é pivotante quando originada da semente botânica, que, como comentado anteriormente, tem interesse somente no melhoramento genético. Nos plantios comerciais, onde a planta se origina a partir do propágulo, que é a batata-semente, a raiz é adventícia, como demonstrado aqui nas imagens. Os tubérculos são, na verdade, caules modificados, que têm a função de reserva de nutrientes e energia. As estruturas principais que podem ser observadas na parte exterior do tubérculo são as gemas, que encontram-se sempre agrupadas, de onde saem as brotações para a formação de uma nova planta, e as lenticelas, que são basicamente estrutura de respiração do tubérculo. Essas lenticelas são os pontinhos na periderme que vocês podem observar nas batatas. Aqui na imagem de baixo, um exemplo de duas batatas onde as lenticelas estão inchadas, somente para vocês entenderem da estrutura do que eu estou falando. Neste caso, das lenticelas abertas e de tamanho aumentado, é um dano fisiológico, chamado de lenticelose, que facilita a entrada de micro-organismos nos tubérculos, e ocorre principalmente devido à deficiência de drenagem no solo, o que dificulta a respiração do tubérculo. Mas trataremos mais sobre isso em uma aula futura. Ainda quanto ao tubérculo, na sua parte interna, temos de fora para dentro a periderme, que é uma película que contém de 5 a 15 camadas de célula, o córtex, na parte mais interior, o anel vascular, que separa o córtex da medula externa, a medula externa, que tem comunicação com as gemas e caracteriza-se por ser mais escura, e por último, a medula interna, que apresenta coloração mais clara. Na aula de hoje, abordamos a classificação botânica e as características morfológicas da batata. Na próxima aula, vamos falar sobre sua origem e as fases fenológicas. Dúvidas podem ser retiradas no ambiente virtual da disciplina, na plataforma Moodle, ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui! Obrigado por ter assistido!